E aí, seus loucos, como que tu tá hoje em mais uma da saga? E aí, estamos no canal Sete Minutos, essa aqui, eu achei engraçado, vocês já começaram a me avisar? Antes de eu fazer reação, Indy já se prepara, então eu já vim preparada, meu bem, obrigada por me avisar. Mentira, nunca estou preparada, vocês já falaram que o tom vai ser grande, que o bagulho foi louco, pra eu já segurar o coração, então tá, vamos lá. A música aí do Lucas e do Gabriel, no canal do Sete Minutos, dessa saga que estamos fazendo reação... Gente, tem algum cabelo? Mas não tá, tá na minha cabeça ainda, fica aí, querido. E play! Não seria doideira se a gente fizesse um mangá? Ixi, a gente fez! É o Game Over Squad, link na descrição! E aí, o que vocês não fez? Fala pra mim, é mais fácil de falar o que você não fez, que você já tá difícil. Epa, vai ser um trap! Orgulhoso e buscador, por tudo que eu conquistei, tudo aquilo que eu passei, só eu sei. Orgulhoso e buscador, na escuridão enfrentei, mais que o sol hoje eu brilhei, como um bem. Cuspindo fogo, mano, a renda sono, dono do jogo, mano, a renda sono. Por ter superado a dor, por lutar com o vencedor, por salvar quem me salvou, eu sou. Cuspindo fogo, orgulhoso e buscador, 22 anos atrás um anjo desceu do céu, falou pra minha mãe que ela tava gravidade. E um moleque que veio pra esse mundo pra passar mensagem, seu nome é Gabriel. E o pai da criança é o Deus do Rap, eu não sou a divina, eu também sou o pecador. As serpentes tão entrando no épe, essa maçã foi meu Deus que criou, eu mordei e morreu, sei o que vocês querem. Cansei de viver na ilusão, como o Lucas da RZ disse, isso é real, não é ficção, eu não conheço meus limites. Eu quero uma marca de roupa, irmão, eu quero meus dentes escritas do chão. Eu luto certo por esse poder que apareceu em minha marca da maldição. Estou escupindo sentimentos que eles não desejam ouvir, estou cuspindo sentimentos só pra eu parar de sentir. Me alimento do seu medo e das coisas que vivi, acontece que essa merda é difícil de digerir. Qual será a nossa punição, já que somos o fruto da destruição? Eu admito que não fiz isso usando o coração, talvez seja por isso que eu viva nessa depressão. Teoria das cores agora faz sentido, arco-íris ficou branco e preto, vermelho sangue tá se derramando. Verde da grana mata mais que tiroteio, foco na missão, levei pra minha vida leve como feito uma informação. E não disse não pra levitação, tirei os pés do chão, mas tô com o pé do chão. Pense o planeta, veio o meu amargo, chega a hora da degustação. Esse preconceito tá enraizado, eu não vou deixar de minha plantação. Eu sou orgulhoso e gostador, por tudo que eu conquistei, tudo aquilo que eu passei, só eu sei. Orgulhoso e gostador, a escuridão enfrentei, mais que o sol hoje eu brilhei, como o rei. Cuspindo fogo, mamãe and the sun, dono do jogo, mamãe and the sun. Por ter superado, por lutar com o vencedor, por salvar quem me salvou, eu sou. Estou orgulhoso e gostador, os pecados mais pesados, nós somos frutos. É a massa do Éden, com a massa do Érem, não é farsa do Enem. Então fiquem juntos, é questão de ter lupa as lágrimas dos que mais sofrem, causaram o dilúvio. Construiu uma rarca e trouxe os mais monstros da terra comigo, essa rarca é aos sete minutos. Remis, estou muito ocupado, sentando provar quem é o rapper no topo dos clãs. Estou muito ocupado, trabalhando pra garantir meu futuro amanhã. Remis, estou muito ocupado, sentando provar quem juntou mais dinheiro nas letras. Estou muito ocupado, juntando dinheiro pra aposentar minha família inteira. Não é só pelas luz, mas cada visualização é uma alma. E não é só receita que milha os chifres, um dia se converta, remilha os de vidas salvas. Libertando da jaula, como Naruto e Kyuubi. Você é o deus do seu próprio mundo, então que você se ajude. Distante como o Rick Sanchez, tive 20 chances que não vive antes. Quero que se dane, zango de enxame, pro ringue me chame, bato igual Zidane. Estou rimando pra muda como a cena, enxergar o que eu digo. No mundo onde você canta fingindo que é um anime, é feio, mas fingir que é do clima é bonito. Seja trap ou rap ou nerd, quem domina o gamer. Foda-se o hype e as beats pra prosseguir, tem que ter que proceder. Eu faço o que vai pro CB, cortex cerebral, roubo pro CD. Vai ter que comer muito arroz e feijão, bota o peso físico e lírico no caso RT. O orgulhoso, meu povo de vitorioso. O mais importante do que ir pro topo é colocar o dono pro topo. Isso que quer ser é o jogo, ele é papo torto, pra pagar de diferente. Mas sabedoria ensina pra gente que espoca e fazemos pelos outros dura pra sempre. O som no corre de lançar, os tinta só por ano. Nós tá no corre de lançar, os tinta só por mês. Porque no set 24 por sete, nós tamo trampando. Um a seis vezes mais que o dobro de todos vocês. Seis vezes mais que o dobro. Jantou, jantou. Tá? É isso. Nossa. Pra que toda essa ignorância, gente? Vocês não tem nem paz. Eu não preciso falar nada, sério. Não tem necessidade de nada ser dito aqui. Responderam tudo já, entendeu? Eu acabei de gravar um outro. Não vai pro ar tudo junto assim. É que eu gravo vários vídeos de uma vez. Porque senão, não tem como acompanhar. Mas no outro, eu falei isso e eu vou repetindo esse daqui. Por quê? Pra mim, é algo muito importante. Tipo, pra gente que tá aí acompanhando um atrás do outro e fica na expectativa. Imagina se a gente fica nessa expectativa de ouvir o de hoje, o de amanhã, o de depois. E as músicas são tudo igual. A gente vai ficar tipo, porra, velho. É uma música completamente diferente das outras. O tema é diferente. A atmosfera da música é diferente. A maneira que eles rimeão é diferente. A maneira que eles usam a voz é diferente. Eles abordam, tipo, é muito interessante e importante isso, entendeu? Por isso que eu tô falando de novo. Agora, amados. Entendeu? Pegar a letra, imprimir e botar num quadrinho ali. Porque, velho, eu vou ter que concordar, entendeu? Porque o talento... Não é de hoje que eu tô falando. O talento desses meninos aqui, eu já disse. Até se você não gosta. Se você tem, sei lá, algum pré-julgamento e não sei o quê. Vocês vão ter que me desculpar, anjo. No fim do dia, a música fala mais alto. O talento, a capacidade de escrever, a capacidade de cantar, as produções musicais. Tá num nível que tá puxado, entendeu? Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Rapaz, isso aqui foi uma jantada, sério. Difícil de digerir. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!